Fala pessoal, hoje nós vamos explicar o porquê de as locomotivas não patinarem o roteiro em subidas ou nas arrancadas. A pergunta foi deixada nos comentários pelo Cleidson Santos. Dois fatores são responsáveis por aumentar o contato entre a roda e o trilho. O peso das locomotivas, que pode chegar a 195 toneladas, e uma deformação mínima, que é imperceptível. Quanto maior for essa área de contato, menor será a chance de patinação. As locomotivas também possuem um sistema chamado microcreeping, e é ele quem controla o início da patinação. O sistema identifica o início da movimentação da roda e deposita a areia para melhorar o atrito. A areia utilizada em locomotivas serve para aumentar o atrito no contato roda-trilho. Para ser usada nos trens, o tipo de areia deve possuir características específicas de granulometria, massa e composição química. A areia deve ser silicosa e isenta de impurezas, como mica ou argila. As locomotivas possuem dois reservatórios de areia, um na dianteira e o outro na traseira. No caso das mais modernas, como a AC44i e a SD70ACE, além de controles eletrônicos, as locomotivas possuem truques de alta aderência, com a finalidade de promover sempre o melhor contato entre a roda e o trilho. A rejeção da areia pode ser acionada pelo maquinista ou automaticamente, quando o sistema reconhece o início da patinação. A habilidade do maquinista também é fundamental neste controle. Cabe a ele controlar a disponibilidade da potência necessária à movimentação. E para você que ficou curioso, olha o nosso colaborador aí no posto de abastecimento no P17, abastecendo o reservatório de areia na parte frontal. E aí, curtiu? Se você também tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente explica! E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu?